Gente, estou fazendo aqui um arranjo nessa porcelana, olha só. Aí vou colocar essas suculentas aqui, que são suculentas que estavam lá assim não muito bem cuidadas, vamos dizer assim. Porque estava lá naquele lugar que eu tinha feito aquele espaço lá redondo, lembra? Vocês que me acompanham aí devem lembrar. Aí eu separei algumas mudinhas pequenas aqui para estar plantando em outro vaso. E vou usar essa albicans também aqui para colocar aqui e essa daqui. Mas essa daqui que é diferente, vai ser quatro, cinco suculentas diferentes nessa... Vamos falar que é uma porcelana, né gente? Olha só, acho que vai ficar bem bacana, bem legal. Eu acho que vocês vão gostar, olha só. Vou fazer aqui e volto mostrando para vocês e alguns outros arranjos juntos, tá bom? Me espere, me aguarde. Então pessoal, voltando aqui e mostrando para vocês que eu já terminei o arranjo. Ele ficou assim, ó. Eu acho que ele ficou bem bacana, ó. Aqui eu pus o guti. Mas ele tem que ficar aqui, não? Lá sim, ó. Ele ficou assim. Está com a suculentinha aqui, ó. Plantada. Já está enraizada essa suculenta que está plantada nele, gente. Aqui eu coloquei algumas espécies diferentes. E aqui eu só sei o nome dessa daqui, que é albicans. Essas outras aqui, eu estou sem o ID delas. Olha só. Eu acho que ficou bem bonito, bem bacana, né? Assim, bem diferenciado. Quando pegar e crescer, vai ficar bem legal. Eu acho que provavelmente essa daqui, mais para frente, eu vou ter que tirar ela. Eu deixei assim só por beleza mesmo. Aí eu vou aproveitar e mostrar outros arranjos que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Espero que vocês deixem um joinha para mim. Agradeço a todos vocês que estão sempre comigo. E vou mostrar os outros arranjos que estão aqui. Não estão todos, gente. Aí tem essa daqui, ó. Esse daqui que eu acho que ele está bem bacana. Ele está com essa paraguaense aqui já faz muito tempo. Ela está grande, ó. Bem cheia. Está numa porcelana também, ó. E aqui tem o Francisco Balde. E tem essa daqui, né? Olha como ela é linda. Bem bacana. Está com a haste floral, ó. E aqui eu coloquei algumas outras coisinhas para encher assim, para ficar bem bacana. Que eu acho que esse arranjo ficou super legal. Ele estava ali no tempo. Às vezes quando eu vejo um negocinho preto, já penso que é um fungo, um pulgão, sei lá. Qualquer coisa. Acho que a gente tem mania de ficar olhando, né? Para ver se tem essas coisas. Aí tem esse outro arranjo aqui, ó. Que também fiz do mesmo jeito daquele lá. Esse aqui eu vou tirar essas haste floral daqui, ó. Porque não... Já está ficando feia. Só traz abelha para estar comendo as suculentas. Aí, essa daqui, ó. Que parece a mesma daquela ali, mas não é, gente. É folha seca que está. A gente já vai tirando. E essa aqui, que ela é bem bonita. Olha só. Ela é toda rosadinha. Tem aqui o nome dela, ó. É Echeveria Cirrus. Essa daqui, ó. Echeveria Cirrus. Essa daqui, Echeveria. Mas não está dando para ver o que que é, ó. Essa daqui. E essa daqui, deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver aqui. Também o nome já apagou. Que são essas aqui. Que está bem bacana também. Olha só como ficou. Olha essa. Como está linda. E esse arranjinho que eu fiz na estante. Acabei de fazer para vocês. Agora, esse daqui eu fiz algum tempo atrás. Quando eu furei os potes de vidro. Furei esse cisne. Quer dizer, meu marido furou para mim. Ele é furado. Tem areia no fundo. E eu fiz umas camadas. Aí, eu coloquei o TNT. Mas, eu estou vendo que o TNT, gente. Ele segura um pouco a água. Eu, daqui para frente, eu não vou colocar mais TNT, não. Colocar outra coisa que não seja TNT. Porque ele segura um pouco da água. Ele não passa rápido a água. Aí, tem esse daqui também. Foi outro arranjo que eu fiz. Tem um tempinho só. Bem pouquinho tempo, gente. Aqui, ela queimou. Porque esse negócio aí, vocês já sabem, né? Que chove e faz sol ao mesmo tempo. Acaba queimando. Aí, ficou esse. Ficou assim, ó. Ó. Ficou bem assim. Tem esse... Esse... É... Potinho aqui, bem pequenininho. Saindo aqui. É a prolífera. Olha ela saindo aqui. Acho que essa aqui é uma texana. Se eu não me engano. Agora, essa daqui, eu ainda não sei o ID. Ficou bem legal também. Tá bem bonito. Bem suave, né, gente? Assim, ó. Não coloquei muita pedrinhas, não. Só algumas pra dar um toquezinho. Assim, no canto. Ele fica bem bacana. Porque já a jardineirazinha já é bem... Bem colorida. Então, já dá aquele toque no canto que ela vai ficar. No canto do jardinho. Do jardim. No lugar. Eu falei jardim, gente. Desculpa aí. E essa daqui, gente, olha. Ela tá super bacana. Eu trouxe esse arranjo aqui pra estar mostrando pra vocês. Porque eu amo esse arranjo. Eu acho que ele é um arranjo bem simples. Mas ele tá assim, sempre cheio. Muito cheio de flores. Essa huérnia. Olha só. Ela tá sempre assim, bem, bem florífera mesmo. Ela é uma planta que me dá muitas flores. O tempo todo. E aqui dentro tem um coração emaranhado. Olha só. Fica aqui, ó. Agora eu pensava que era até que era um bichinho. Eu esqueço que é o coração emaranhado. Tá até com... Com botão... Botãozinhos, ó. Flores, né? Porque o... É... O coração emaranhado, ele dá esse... Parecendo esse coisinha aqui. É a flor dele. Aqui tem mais, ó. Pega aqui pra vocês. Tá vendo? Olha só. Tem mais aqui, ó. Isso é a flor do coração emaranhado. Olha só como é bem pequenininha, ó. E segue. Aqui dentro, ó. Olha quantas flores tem aqui, ó. Olha isso, gente. E essa aqui não é uma grauco. É uma imitação lá. Aí, ela tá cheia de haste floral, ó. Não deixa de ser bonita também. Né? Ó. Tá bem linda. E esse lado aqui dela... Esse lado aqui eu acho que ficou bem bacana, ó. Com bastante mudas. Se tirar, eu acho que nem fica tão bonito como é que ele tá do jeito que tá assim. Ele tá gostando assim, desse jeito. Bem prensado ali. Bem bonito. Aí, trouxe aqui pra vocês tá vendo também. Esse cacto. Aproveitei pra trazer ele. Porque ele... Ele e os dois estão com flores. Olha só. Esse aqui tá com as flores. Tá bem bonito. Olha aqui, ó. Ó. E esse aqui também, gente, ó. Esse aqui não vejo diferença na cor das flores dele. Os dois pra mim é igualzinho, ó. Só o potinho que são diferentes, né? Mas os cactos. Esse daqui, ele é de cinco costelas. E esse é de quatro costelas. Aí, ele diz quanto menos costelas, mais raro ele é. Assim eu ouvi falando. Mas eu já vi dizer que tem até de doze costelas. Eu não vi ainda, assim, pessoal. Aí, eu deixei aqui. E aqui, vim mostrar esse outro arranjozinho pra vocês, né? Olha só. Que é feito no potinho de vidro. Eu pus uma camada de areia. Uma camada de areia aqui, ó. E uma camada de pedra. E a outra de substrato. Aí, coloquei aqui, ó. Aqui tem esse sedum. E a plorífera, que ela é muito boa. Vou fazer arranjozinhos pequenos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele gostei aí. Aquele like. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe sempre. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tô indo. E aí, o que vocês acharam dos meus arranjos? Gostou ou não gostou? Diz aí pra mim. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.